E foi autorizada hoje a criação de 560 vagas para graduação em medicina em nove campos de sete universidades federais do país. A maior parte das vagas é para instituições federais de ensino superior do Maranhão e de Minas Gerais. A criação desses novos cursos atende a lei do programa Mais Médicos, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que, entre outras ações, prevê a criação de mais de 11 mil vagas em faculdades de medicina até 2017.